Olá, tudo bem por aí? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 24 de dezembro, eu tô passando por aqui pra estar desejando um Feliz Natal pra todos, tá? Antes disso, eu vou tá lendo uma passagem aqui da Bíblia rapidinho, tá? Que fica em 1 Coríntios 13, tá? Tá? Desculpa tá lendo no celular, pessoal, porque, olha, eu não tô enxergando. Tentei com as duas Bíblias, mas eu não estou mais enxergando, então... Mas o que importa é conseguir tá passando pra vocês, tá? Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê os pobres, tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma, como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. E é isso, gente. Como a fé sem obras, né? A fé sem obras é morta. Assim, é tudo que a gente faz sendo por amor. O amor é o mais importante de tudo, né? O amor ao próximo, o amor às pequenas, médias e grandes coisas que a gente faz se a gente não colocar o amor, de nada adianta. Tá bem? Então, assim, o amor e a paz, né, gente? O amor que só vem do Senhor Jesus Cristo. O amor verdadeiro. Tá? E eu gostaria também de aproveitar e agradecer. Agradecer a todos que me ajudaram, que me acolheram, né? Que me incentivaram no meu canal. E perceber que Deus nos presenteia todos os dias é saber quanto a vida é maravilhosa, né? Independente dos nãos, dos acasos, dos tropeços. Independente de tudo que atrapalha o nosso riso. Agradecer é uma questão de reconhecer, tá? E eu quero hoje agradecer. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? Por ter concedido o desejo do meu coração de estar fazendo esse canal. Agradeço que toda honra e toda glória é pra ele, tá? Agradeço também a todos os meus amigos e aos meus familiares, né? A minha família, principalmente. Família é um projeto de Deus, né? Eu agradeço a Deus pela família que ele me deu. E assim, agradeço imensamente vocês a cada ajuda, a cada comentário, a cada like, a cada crítica também, que a crítica também ela é construtiva, ela vem pra nos ajudar também. Então, eu só tenho que agradecer, gente. Agradecer o carinho que vocês têm comigo e com o canal, tá bem? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lá, que ele alcance a cada família com o teu amor e com a tua paz. O amor e a paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente e que você tenha um Natal maravilhoso. Feliz Natal!